Salve rapaziada, começando mais um vídeo, tem um murchinho ali ó, e aqui em cima de casa tem uns quadrados, vou ver se eu consigo pegar rapaziada, nesse tempo aqui é muito treta pra pegar, porque os caras se espanca a linha, vou procurar aqui rapaziada, tá bem difícil de achar mesmo, achei rapaziada, tem um descendo aqui ó, aí ó, deixa eu ver se eu acho outro, abrindo relo com ele, tá muito longe rapaziada, vocês não tem noção, tá muito alto véi, muito alto, vou tirar o zoom, Tá pegando o térmico rapaziada, ele fica subindo, por conta da rabiola solar, e do calor, ó, um vermelhinho aqui, e o outro, a outra abriu aqui ó, Não sei se eu vi, não sei o Matheus que tá soltando, esse aí é o que tava pegando a térmica lá em cima ó, Tem um aqui embaixo ó, vai ter palhaço cara, ó lá o vermelho aqui ó, esse vermelho aqui ó, pelo que eu entendi lá no grupo da caixa d'água é do Edinho, Aqui ó, rapaziada, descendo, xzão agora, ixi, o Edinho tá botando 200 e o Dubini pegou a térmica, O Edinho é 200 aqui ó, tá pregou, foi, o Edinho foi ó, rapaziada, ó lá o Dubini lá ó, Não deu pra pegar aqui ó, foi aqui em cima de casa rapaziada, aí ó, facinho pra resgatar ó, Estrumbado de linha, deixa eu dar um zoom aqui ó, aí ó, Linha passando aqui na rua de casa rapaziada, ó, Essa cena rapaziada, o bagulho pegando a altura ó, aqui ó, o de casa é aqui ó, Que cena chave hein rapaziada, Olha lá rapaziada, os caras lá ó, E o outro pessoal fica nessa reta aqui ó, nessa reta já não dá pra ver por conta das arvorezinhas ali ó, Eles ficam bem na reta aqui ó, Tanto que um ó, se eles for parar pra ver rapaziada, Deixa eu tirar o zoom aqui pra ver se eu enxergo aqui ó, Tá por aqui ó, Aqui ó rapaziada, um fica nessa reta que é o da caixa, E o outro é o vermelho que tá aqui em cima aqui ó, Aí ó, Eu vou pausar pra vocês filmarem o relo desse cara aí que vai ter de novo, Olha lá rapaziada, O vento tava aqui na reta de casa né, Só que aí o vento do nada ficou mó forte ó, Cadê? Um lotado lá ó, Peraí, peraí, Aí rapaziada esse daqui ó, Estourou lá na mão dos caras lá ó, Aí não sei se pegaram, Rapaziada, Rela aqui ó, Puta não vai dar pra pegar, tá muito em cima, Vamos ver se dá, Ó o outro aqui ó, O cara tá virando aqui rapaziada, Deixa eu ver se dá pra enxergar, Ó, Um tá aqui, Ó o outro lá ó, Descendo, Esse ainda é um milhão, E o outro subindo é melhor, Aí rapaziada, Esse daqui que cortou ó, Não dá pra pegar ó, Pra tia dar um chapado, Olha rapaziada, Vai ter relo aqui ó, Esse preto e branco, Com aquele vermelho lá ó, Filmar aqui pra vocês, Tem um aqui embaixo aqui ó, Que não é lá da caixa, Estão soltando aqui da avenida, Na direção de casa aqui ó, Acho que é do Churros, Tá faltando a biola aí hein, Continuar filmando o relo aqui ó, Rapaziada, O vermelhinho chegou pra lá, O pretinho tá descendo aqui, Acho que ele tá fazendo relo com o outro agora ó, Não tô vendo se tem outro abrindo com ele rapaziada, Vou pausar aqui, Rapaziada, Vamos ver se vai dar pra pegar, Achear um pouquinho no zoom, Já foi já ó, Estrumbada, Vamos lá rapaziada, Tá agregando mais lá ó, Que é o zoom máximo que eu consigo, Olha lá, Tão auxiliando lá ó, Na rabiola, É longe viu rapaziada, Parece que é pertinho mais longe pra caramba, Soltou agora a rabiola, Aponta ó, É rapaziada, Vamos bem, bem em cima de casa aqui, Virando a 200 ó, Deixa eu dar um zoom, Pra ver o desenho, Louco hein, Falta aí na aula geografia, É África essa porra? Tá porra, Desculpa o palavrão aí, Botando a 200 ó, Provavelmente deve tá tentando cortar o que tá, Cortando os cara lá na mão lá, Olha lá ó, Ixi o cara vai serra ele mano, Perdeu o elo, Nossa, Sapecou lá ó, Olha esse cara aqui ó, Que tá atrapalhando, Não sei se tava na caixa da água rapaziada, Perguntar pros cara aí, Vou deixar, No comentário, Olha lá rapaziada, Ali ó, Acaso meu parceiro Fábio, Ele lá ó, Vou ligar aqui pra ele, Pra zoar ele, Tá erguendo aí ó, Esperar ali, Erguei, Vou ligar pra ele, Pra não atrapalhar, Rapaziada, Tô ligando pro meu amigo ali ó, Vamos ver se ele vai atender lá ó, E aí? E aí? Tá me vendo aqui no banquinho ó, Tô filmando você viado, Tô vendo seu banquinho aí, Olha lá ó, Tô pegando o selo aqui, Tô trabalhando, Mas tá suave cachorro, Rapaziada, Azulzinho aqui em cima aqui ó, É biquinho? Biquinho, Não sei de quem é não, Olha lá ó, Xzão, Agora pega ó, Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? O outro tá virando muito antes rapaziada, Não vai pegar de novo ó, Pegou ó, Pegou, Vamos as contagem de novo né? Um, Aqui em cima dois, Azulzinho virando, Opa! Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Tem sete quadrados aqui em cima, Filmar o selo rapaziada, Vamos ver o que que vai dar, O daqui tá descendo, E o azulzinho tá um pouco pra cá rapaziada, Deixa eu puxar aqui ó, O cara tá abrindo muito em cima, Ó, O espaço é pequeno ó, Tá bem em cima da minha cabeça, Fica ruim ó, Olha lá, O azulzinho foi rapaziada, Estrumbado, E rapaziada, O quadrado tá em todo lugar ó, Tá longe, Tá bem no meio da tela aqui ó, Pera aí, Não sei se esse daqui é o quadrado, Mas, ah não, Tá pra cá ó, O prédio tá aqui, Esse prédio tá aqui, Tá por aqui, Ó lá ó, Lá no Pestano esse daqui, É outro bairro longe, Tá aí ó, A parou rapaziada, Foi o tempo de eu pegar e gravar, Aí ó, Porque eu tô,